Música Ei Joe, não entre nessa Se você não se empurrou Deu um voo no Brasil A Covid já matou Quase 400 mil Ei Joe Não caia nessa Ei Joe Não entre nessa Na sua eleição Ele não legitimou Nossa constituição Ele sempre atacou Ei Joe Não caia nessa Ei Joe Não entre nessa Os filhos do seu país Não irão nos ajudar Nosso povo tem raiz Ele vai nos desmatar Ei Joe Não entre nessa Ei Joe Não entre nessa Ei Joe Não entre nessa Ei Joe Chega de frescura E de mimimi Vamos ficar chorando Até quando? Eu não entrei Eu não entrei Não entrei Niçã E não entrei Tมา